Eu fui para feiras para tentar arrumar licenciados, lógico, e mostrar o negócio como se, para ver como é que reagia. Foi espetacular o resultado. Eu saí de lá com 300 e poucos leads muito bons, interessados, mas teve um especial. Meu nome é Jade Costa Ramos, eu idealizei a Pegmão de Festa e hoje sou licenciada. O meu negócio é montagem para decorações de festas. Eu sempre tive vontade de ter meu próprio negócio, então eu comecei a buscar por algo que eu gostava de fazer, ou achava que gostava. Eu comecei a vender sapato, não deu certo, eu fui para o Paraguai buscar cosméticos, também fiquei um tempo ali, foi legal, mas não gostei. E roupa, viajei para São Paulo, busquei roupa lá e também não foi uma coisa que me cativou. Eu gostava de fazer festa para os meus filhos, só que eu ia atrás de tudo, contratava uma pessoa ali, outra aqui, só que era muito complicado. Aí na internet eu vi um modo de festa, de montar assim, prático, que eu poderia montar, leve, fácil de transportar. Eu vi que era uma coisa boa para mim, porque o meu marido já trabalhava com impressão de tecido, então eu tinha a facilidade de ter os tecidos. E aí eu comecei dando andamento nas decorações, fui fabricando mais temas, fui postando nas redes sociais e aquilo foi aumentando cada dia mais. Em cinco minutos eu monto tudo isso aqui. Os balões demoram mais um pouquinho, mas eu consigo montar uma festa em uma hora e meia. O processo foi tão grande que resolveu licenciar esse tipo de negócio. Era prático, fácil, muito bonito e hiperaceito. E uma semana antes da feira, que eu falei assim, vou tentar, ver se vai ter uma vaga ainda. Liguei para o Sebrae, que tinham três estandes vagos. Bloquei e fui para a feira. Eu fui para a feira para tentar arrumar licenciados, lógico, e mostrar o negócio como se, para ver como é que eu reagia. Foi espetacular o resultado. Nossa, o estande vivia lotado. Eu não almoçava, foram quatro dias intensos, muitas pessoas, sabe? A feira é gigante, eu fiquei realmente impressionado. Eu saí de lá com 300 e poucos leads, assim, muito bons, interessados, mas teve um, assim, um especial. Tive contato de um investidor que viu o negócio, eu expliquei o negócio para ele. Na primeira semana que eu saí da feira, ele me ligou e falou, ó, vem aqui, eu quero um propósito para te fazer interessante. Eu vi a proposta, achei hiper legal. Então ele falou assim, ó, posso transformar seu negócio em uma coisa diferente, tecnológica, dentro do app. E você sabe que hoje, o que é dentro do smartphone é sucesso. Médio social, câmera, tudo está dentro de um smartphone. É o futuro do negócio, né? Então vamos fazer um app desse produto, do Peg Mão de Festa, né? Todo controle desse licenciamento é feito pelo app. Tudo está dentro de um app de um smartphone, de computador, não precisa de nada, né? Quando eu saí da feira, assim, logo depois da feira, saímos da feira cansado, né? Depois de quatro dias de trabalho intenso, eu falei, preciso participar de toda a feira do Sebrae. O Sebrae tem feiras em várias regiões. Eu acho que, fora a rede social, que é uma coisa que fez um boom, a melhor maneira de divulgar o negócio físico é uma feira. E eu recomendo muito a feira do que é todo o Sebrae. Eu sou a Jade. Eu sou o Paulo, da Peg Mão de Festa. E essa é a nossa história.